MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Tudo é paz e fé, somente crê. Somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê. Um forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante e salvador. E agora a glória se tornou a vida. A luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança. E hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam. A todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam. A todos vou falar do seu amor. Amém. 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 Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Ouvintes preciosos. Nós encontramos estas escrituras no livro de Êxodo capítulo 14 verso 30. quando os egípcios pereceram no mar. Por quê? Por que foram eles vistos mortos na praia do mar? Porque eles entraram pelo mesmo caminho de Israel. O caminho era o caminho da salvação naquele momento. Mas foi salvação somente para Israel. Para os egípcios foi perdição, foi morte. O caminho era o mesmo, mas para um povo foi salvação. E para o outro povo, morte. Isto nos mostra claramente, pois se trata de um quadro simbólico, tipo perfeito, que na verdade aconteceu, mas como símbolo para o Novo Testamento. O Egito aqui no Velho Testamento significa o sistema denominacional, e que tem entrado pelo mesmo caminho, que os reformadores abriram. Mas eles entraram para a morte, porque se denominaram. Não vamos muito longe. Vamos ali em Lutero. Lutero trouxe um caminho de salvação para ela. Mas esse sistema, que entrou no mesmo caminho, de salvação pela graça, sucumbiu-se. Sucumbiu-se e está morto. Tanto quanto os egípcios estavam mortos na praia do mar. O mesmo aconteceu com Wesley, que abriu um caminho de salvação, pregando santificação. Mas resultado, quando passaram os eleitos de Deus, os demais tentaram entrar pelo mesmo caminho, e se denominaram e ali mesmo morreram. Logo veio outro caminho, os dons espirituais em seu dia, trazendo missionários pentecostais para todo o mundo, sob o poder tremendo do Espírito Santo, abrindo um caminho no mar. Mas assim que isto tem passado, o que restou? Uma porção de gente com dons espirituais misturados com o mundo. mortos na praia do mar, compromissados com a política, recebendo favores de Herodes, laudiceanos, mortos na praia do mar. Deus tem aberto o seu caminho. E o mal é justamente este, é que todos querem entrar pelo mesmo caminho. Falam do mesmo Deus e do mesmo céu, da mesma glória. Querem habitar na mesma terra, sem terem sido pré-ordenados para isso. Nós encontramos, no capítulo primeiro, no livro de Juízes, um quadro perfeito disto. Vocês lendo o capítulo primeiro, vocês vão encontrar que naquelas conquistas que Israel fez, ele deixou alguém que não deveria deixar. Como no versículo 19, está escrito, E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados. No versículo 27, está escrito, no final do versículo, E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Eles querem habitar na mesma terra. Eles querem o mesmo Deus. Eles querem ser um. Eles querem formar uma unidade. Mas segundo seus próprios pensamentos, eles querem mudar a mente de Deus. Mas quem pode mudar a mente de Deus? Ninguém. Jamais, homem algum, reino algum, por mais poderoso que seja, pode mudar a mente de Deus, e fazer com que Deus pense igual a ele. O mundo está querendo Deus. O mundo está querendo Deus. O mundo religioso. Mas quer que Deus pense como eles pensam. Eles querem adaptar a Deus dentro de seus pensamentos. e conhecem a Deus sim, mas conforme eles pensam. E por isso nunca podem ver o Pai no Filho. Nunca podem ver um profeta prometido nas Escrituras. Então eles dizem que isto é João Batista. Eles querem fazer Deus mudar seu plano, sua Escritura, seu propósito. Dizem isso é João Batista. Ora, Deus disse que esse Elias que viria restauraria todas as coisas. João não veio para isso. Jesus disse se João já veio e não o conheceram. Ora, se não conheceram a João, vão conhecer um profeta agora? Se os sacerdotes, os teóricos dos dias de João não conheceram a João, nascido daquela forma vindicada, com seu Pai, que era um sacerdote, por descrever na mensagem do anjo e com o mudo, oxalá que todos eles pudessem ter essa misericórdia de ficarem mudos também, isto é, pararem de pregar. Saíssem dos palcos da frente do povo. Sabemos que Zacarias ficou mudo porque não creu na mensagem do anjo. E o melhor para ele foi isso, é que ele ficasse mudo mesmo. O melhor para os incrédulos de hoje seria que eles ficassem mudos, mas eles não ficam mudos. Eles querem falar, eles querem dizer que isto não é assim, que isto, aquilo é assim e não assim como diz o Senhor. Deus nos enviou um profeta agora nesta era. E vocês, meus ouvintes, minha irmã, meu irmão, cada um fique sabendo individualmente, Deus nunca foi visto pelos líderes religiosos no seu devido tempo. Porque Deus não enquadra nos seus dogmas, nos seus pensamentos teológicos. Eles só podem ver a Deus pelo prisma que eles estudam. Eles só podem ver a Deus pelo binóculo dogmático, técnico, teórico. Então, aqui está uma advertência. é uma questão individual. Jesus está à porta desta era, batendo na porta, significado é que ele está do lado de fora da era desta igreja e aquele que ouvir a sua voz sairá ir a ceiar com ele. não na minha igreja, mas em sua palavra. Isso tem que te mover para alguma decisão. É tempo de se tomar uma decisão. Porque os homens estão no vale de indecisão, de incerteza. não há certeza em fé mesclada, manufaturada por sistema humano algum. Só há certeza na fé de Jesus Cristo. E esta não pode operar dois pensamentos ao mesmo tempo. Não pode formar um corpo controvertido. Não pode formar um corpo sob divisões doutrinárias. Mas aqui está a questão. Os cananeus queriam habitar na mesma terra. O Egito quis entrar pelo mesmo caminho que Israel entrou. Simão o mágico quis fazer a mesma coisa que Simão o apóstolo o Pedro estava fazendo pelo Espírito Santo. Aqueles sete filhos de um determinado personagem quiseram fazer a mesma coisa que Paulo e Jesus faziam naquele dia. mas eles não puderam. Gênesis e Jambres fizeram a mesma coisa que Moisés fez. Mas eles não puderam ir além daquilo. Eles não podem passar disso. E nós estamos vivendo justamente o cumprimento da profecia de São Paulo em Timóteo que ele disse como Jânesis e Jambres exigiam Moisés. Agora estes sistemas resistiriam o profeta de Deus. Procurariam resistir a sua mensagem. E eles podem fazer muita coisa. Eles podem até pregar a salvação e mostrar o caminho com perfeição. Mas eles não podem levar a ninguém ao outro lado do mar. Eles não podem separar a quem quer que seja. Eles não podem levar a ninguém a expor o sinal e se distinguir dos demais pelo sinal do Espírito Santo. Se distinguo sim pelo sinal da organização. pela bandeira organizacional. Se distingue-se embora coloque essas bandeiras juntas dizendo estamos unidos mas cada uma com sua cor cada uma com seu pensamento expressando que nós temos nesta cor os nossos significados. nós não fugimos não negamos a nossa bandeira podemos nos unir e alvorarmos nossas bandeiras juntos mas contanto que cada uma tem a sua cor bandeira o Brasil só tem uma bandeira para representá-lo para significá-lo a qual deve ser respeitada como bandeira nacional. se se alguém levanta ali um outro tipo de bandeira dizendo esta agora é a bandeira nacional nenhum brasileiro pode dar crédito naquilo e aquilo não passa até de um crime falsificando a bandeira ele só tem uma bandeira cada nação tem a sua bandeira agora isto está bem mas Jesus Cristo só tem uma bandeira a nação celestial também só tem uma bandeira como está escrito vindo inimigo como torrentes de águas impetuosas o espírito do senhor alvorará sua bandeira contra ele e que bandeira é esta é a mensagem do dia o espírito alvorou a bandeira através de lucero que era a palavra uma porção da palavra o espírito santo alvorou a sua bandeira através de Wesley através dos dons espirituais isto era a bandeira de Deus a bandeira do espírito santo que nos apresenta a vitória daqueles que têm crido na mensagem que Deus envia no seu determinado tempo porque crer no mesmo caminho querer habitar na mesma terra e pregar o mesmo Cristo o mesmo Deus isto não é suficiente isto seria a arma para enganar se possível até os escolhidos mas não é possível agora vejamos isto aqui eles queriam habitar na mesma terra eles querem o mesmo Deus eles querem o mesmo céu eles querem o mesmo espírito santo mas cada um conforme pensa cada um conforme acha que é cada um segundo suas próprias conclusões por isso seria necessário que Deus enviasse um profeta e diz a palavra em êxodo onde acabamos de citar que quando Israel viu aquele povo do Egito morto na praia do mar creu no Senhor Deus e em Moisés seu profeta seu servo tinha de crer no profeta para poder crer em Deus a viúva tinha de crer em Elias para que tivesse então o seu azeite multiplicado você tem que crer no mensageiro desta era como mensageiro de Deus e que ele traz uma mensagem absoluta palavra absoluta para a viúva cujos sistemas morreram para ela isto multiplicará o seu azeite e é a única coisa que te colocará na terra prometida é olhar para esse profeta como quem está olhando para Deus murmurar significa morte fazer um grupinho ali com abirão com isso e aquilo outro com um outro imitador que levanta ali dentro do próprio Israel significa morte você tem que olhar para quem Deus tem posto na sua frente com vindicação na palavra pelo Espírito Santo a coluna de fogo está novamente guiando o povo de Deus sim para as bodas do cordeiro para o milênio para a glória eterna a coluna de fogo tem dirigido este povo através do Jordão e adentrado em Canaã que é na verdade um estado de promessa do Espírito Santo porém ainda com guerras com lutas é onde nós estamos agora se você está pensando em Canaã para o milênio você está enganado Canaã é o batismo do Espírito Santo é cumprimento da promessa em sua vida para você então saber não dar lugar a cananeus a zebuzeus a filisteus a não fazer pacto com pagão algum da fé não misturar sua fé porque esta foi a ordem de Deus mas Judá não fez isso não expeliu aos moradores do vale porquanto tinham carros ferrados tinham meios tinham favores e tinham outras coisas e ali foi a sua perdição ó que Deus tenha misericórdia nesse instante de todos que querem habitar na mesma terra mas pelo sistema de Deus que o Senhor te batize com o Espírito Santo isso te fará crer no profeta de Deus isto é em sua mensagem para a vida eterna salvação Jesus me dá como amor me guiará para o céu me levará tu não queres a Cristo seguir que Deus abençoe os nossos ouvintes nesta hora com a bênção da mensagem do momento em que estamos vivendo que é a mensagem do Espírito Santo para nos colocar na terra prometida em nome de Jesus Cristo amém salvação Jesus me dá como amor me guiará para o céu me levará tu não queres a Cristo seguir Cristo Jesus meu salvador vela por mim vela por mim Cristo Jesus meu salvador tudo que vai fará por mim eu no céu irei morar com os anjos vou cantar a Jesus irei louvar tu não queres a Cristo seguir Cristo Jesus meu salvador vela por mim vela por mim Cristo Jesus meu salvador tudo que é bom fará por mim oh que mensagem cheia da compaixão de Deus a do evangelho santo que nos conduz aos céus eis a nova quem em Jesus confia velha de ter verdadeira luz vida perdão e alegria teremos na cruz de Cristo benção e salvação porta da vida vida perdão e alegria e alegria por mim e alegria teremos de Cristo Obrigado.